Segura o trovão, hoje é dia 14 menino, dia 14 do 4 de 2022, aqui é o trovão na pegada, olha a pegada de trovão aí menino, olha, o trovão na pegada aí viu, dia 14 do 4 de 2022, vou tirar a presa do galo, só do trovão, só do trovão, tá bom trovão, aqui ó, dia soltura para a natureza, aqui vai para o meu amigo Célio, botou essa peça na minha mão, Rafinha, Aldo, João da Zebra, Rocino, Rocieno, meu amigo Gutinho, Flávio de João Cama, Flávio do Gás, José Elson, Júnior de Santa Maria, vai mais para quem, meu Deus, novinho da Paraíba, Neném, Santa Cruz de Capibari, meu amigo Adriano Adriano de Itabira, olha aí meu amigo, não, não muda nada de ontem, show e obrigado aí, dia 14 do 4 de 2022, show e obrigado viu.